Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bioni, eu sou o autor do livro Produção de Dados Pessoais, a Função e os Limites do Consentimento. O resultado, contando um pouquinho de como que surgiu esse livro, é resultado da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na época, isso lá em 2012, quando eu estava começando a gestar esse projeto editorial de pesquisa, eu estava muito intrigado com o tema de privacidade, produção de dados pessoais, especificamente se aquele ok, concordozinho naqueles termos de uso e políticas de privacidade, o que eles queriam dizer, se eles valiam mesmo, se eles tinham algum tipo de validade ou se a gente dava para reclamar depois. E aí foi um pouco essa ideia de falar e fazer um recorte sobre consentimento na produção de dados pessoais. Daquele momento em diante, eu estava no escritório de advocacia, depois eu acabei saindo, fui me dedicar full time para pesquisa, eu acabei me tornando bolsista da FAPES, acho que vocês têm a FAPMIG aqui, que é o equivalente. Por conta disso, eu acabei indo passar alguns períodos fora do Brasil pesquisando. O primeiro deles foi na Universidade de Orua, no Canadá. Foi muito legal lá o período, porque o Canadá é um dos países que tem uma boa lei geral de produção de dados pessoais e também porque eu tive a oportunidade de ver como que era a estruturação dos próprios órgãos de regulação, no caso, o Paris Comissionary do Canadá. Então, eu fui fazer uma pesquisa de campo, com entrevistas, entre outras coisas. Depois de lá, eu acabei passando o tempo no Conselho da Europa, no Departamento de Produção de Dados Pessoais, ali no calor já da GDT sem ser aprovado. Eu estava lá no dia que foi aprovado. Eu lembro minha chefe super feliz por conta disso, mais ou menos como a gente ficou feliz quando a Lei Geral Brasileira de Produção de Dados Pessoais foi aprovada. E aí, na verdade, assim, eu dei um pouco de sorte, porque depois, quando eu realmente revisei o material para publicar, a nossa Lei de Produção de Dados Pessoais tinha acabado de ser aprovada. Então, teve uma coincidência muito feliz. Eu acho que é por isso que hoje os eventos de produção de dados pessoais são cheios. Antes eram poucas pessoas. Hoje, você abre o LinkedIn e tem um monte de gente que virou especialista em privacidade e produção de dados pessoais. E essa é um pouco a história até a gente chegar no livro. Só para um primeiro passo, para falar um pouco do que vocês podem encontrar no livro. Apesar de ser um livro focado especificamente sobre consentimento, como a literatura no Brasil até então não é tão avançada, né? Conversando até com o editor, uma sugestão que ele me deu, ele falou assim, ó Bruno, você consegue escrever mais do que só consentimento. Então, no livro, vocês vão encontrar meio o que eu costumo chamar da espinha dorsal de produção de dados pessoais. Os principais elementos que deixam uma boa Lei Geral de Produção de Dados Pessoais em Pé. Quais são? O conceito de dado pessoal, e aí a gente sabe que tem bastante elasticidade o conceito, né? Um dado relacionado a pessoa identificado ou identificável, e aí tem alguns exemplos. O conceito de dado anonimizado, ou seja, aquilo que seria o outro lado da moeda, o que não cabe, né? Uma Lei Geral de Produção de Dados Pessoais. E aí, falando especificamente de consentimento e a outra base super importante, que hoje tem gente literalmente soltando fogos de artifício por conta disso, que é o legítimo interesse. E daí vem um pouco a ideia dos limites do consentimento, né? O próprio sistema de produção de dados pessoais impõe limites e fala com todas as letras que o consentimento não é a regra de ouro ou o protagonista desse ecossistema como um todo, né? Então é mais ou menos isso. Antes de a gente poder começar a iniciar o debate, só dar uma overview em linhas gerais. O que é essa obra? De onde que ela vem? Como que ela está situada? E um pouco da minha trajetória, né? Uma última coisa que eu acho que é importante destacar, eu vejo até alguns ex-alunos aqui, muito legal encontrar. Eu sou professor e fundador de um instituto que chama Data Privacy Brasil, que é focado especificamente na área de produção de dados pessoais. A gente tem dado uma série de treinamentos, cursos, feito alguns congressos, seminários. Quem tiver interesse depois pode acessar o nosso site, vocês vão encontrar lá. Um dos nossos carro-chefes é um curso de 50 horas aula, somente sobre produção de dados pessoais, que navega aí não só pela própria lei geral de produção de dados pessoais, mas também por causa de defesa do consumidor, lei do cadastro positivo, GDPR é um apanhado. E o legal desse curso é que é uma pegada também muito mão na massa, prática, né? Todos os encontros têm estudos de caso e agora, pro próximo semestre, a gente está desenvolvendo atividades de role play também, entre outras coisas. A gente tem uma função que é meramente cerimonial, porque apresentar o Bruno, que já foi apresentado, apresentar o Luiz, então sem mais derrubos, a gente fala assim, ah, Luiz, qual Luiz? Se for na área de tecnologia, é a Luiz. Obrigada. A gente dispensa apresentações, é mestre e doutorando aqui pela casa, o Bruno é mestre pela USP, doutorando pela USP, e o que mais me chama a atenção, o Bruno foi muito gentil ao dizer, mas é que surgem sempre ao calor do momento os especialistas no assunto, mas a gente não reescreve o passado, então procure quem adesta, quem os 20 anos sabe estudando aqui, vocês vão ver se aquela pessoa realmente trabalhou com isso a vida inteira. E o Bruno, desde a graduação, a Luiz, desde a graduação, sempre focaram nisso. Eu dou muito valor a quem tem máscara. Não que a gente não possa mudar e se tornar bom numa área nova, mas as pessoas que estão há mais tempo ali, se não que viram aqui e se dedicaram antes. E nós temos muito orgulho de receber na tecnologia e duas pessoas que desde a graduação sempre se dedicaram a isso. Sejam homens bem-vindos, especialmente você pela FRIP, Cicponte Aérea, né? São Paulo, Brasil, BH, São Paulo, é um prazer pelos convidados. Obrigado. Bruno, acho que como convidado, assim, faz mais sentido você realmente passar para a gente aí meia hora, mais ou menos, que a gente está com o tempo apertado, como a Peretone disse, é uma tríplice conexão. A exposição dos aspectos gerais da lei e aprofundar melhor a questão dos conceitos, do legítimo interesse, né? Daquele balanço de compatibilidades, enfim, fazer um panorama geral aí para a gente. E depois, eu acho que a gente pode também traçar alguns paralelos com a GDPR em função dos seus efeitos territoriais e aí eu falo um pouco do que a gente tem produzido no Íris também sobre a GDPR. Legal. Bom, então, 30 minutinhos, né? Gente, eu gosto de falar um pouco de pé, passeio o dia inteiro em avião. Gente, quem aqui, só para ter uma curiosidade, trabalha com produção de dados ou com direito digital, enfim, tecnologia? Quantas pessoas são estudantes de direito? Pessoas que são advogadas ou advogadas? Ok. Pessoas que não são advogadas ou advogadas? Ok. Então, a gente tem a difícil missão de encontrar um vocabulário que atenda a todos e todas. Acho que para começar isso, então, acho que é importante a gente dar um passo atrás e falar por que a gente está hoje discutindo tanto produção de dados pessoais e uma lei geral de produção de dados pessoais. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Por que que é LGPD, né? Lei geral de produção de dados pessoais? Pelo menos, desde a década de 70, se mostrou necessário você pensar em regulação sobre como que, por exemplo, o Estado coleta os nossos dados, como que ele trata os nossos dados e, mais recentemente, principalmente o setor privado. Por exemplo, uma das questões que estavam pipocando no Estado pós-guerra de 70, quem que era o maior interessado nos nossos dados? O próprio Estado, né? Como que funciona o censo? O que que é o censo? O censo é a pessoa batendo lá na porta da sua casa, perguntando quantas geladeiras, torradeiras você tem, perguntando quem são os seus familiares, faixa etária, por quê? Porque o Estado precisa saber qual que é o perfil da sua população para, por exemplo, saber onde que ele vai investir mais em questões de educação, onde que ele vai investir mais em saneamento básico, entre outras coisas. Isso dá muito tom de qualquer finalidade, de qualquer regulação de produção de dados pessoais. É óbvio que ela é direcionada e o nome é proteção para tutelar o titular do dado. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, justamente para evitar abusos que podem ser feitos com relação a essas nossas informações. Historicamente, tem ocorrido abusos. Por exemplo, se a gente vai ler qualquer livro de história e conta um pouco como que se deu a própria perseguição de pessoas judeus e judias por parte do nazismo, aquilo se deu por conta de que, durante os censos, foram armazenadas e coletadas informações sobre as orientações religiosas daquelas pessoas que depois acabaram sendo utilizadas. E a história conta isso muito bem feito para fins não, fins abomináveis. Por conta disso, se fez necessário, então, você criar lei geral de produção de dados pessoais que estabelecem quais são as regras do jogo. Então, ela serve, sim, para proteger direitos e liberdades fundamentais nossos, titulares dessas informações, mas ela também serve, principalmente, e isso, na verdade, é qualquer objetivo de qualquer regulação, para você estabelecer confiança entre duas partes quando você tem essas trocas, digamos assim, econômicas. Vamos pensar, então, que a gente troca informação com o Estado, a gente acredita que ele vai fazer um bom uso daquilo, como, por exemplo, investindo bem em todas essas áreas que eu mencionei. Então, uma das coisas principais de qualquer lei geral de produção de dados pessoais é essa dupla faceta. Proteger direitos e liberdades fundamentais, mas também estabelecer segurança jurídica para o desenvolvimento econômico social. Significa, então, estabelecer quais são as regras do jogo. E, por conta disso, era, no mínimo, curioso a gente olhar para o cenário brasileiro e ver que a gente estava mega atrasado. A gente estava, assim, na... retardatário ao extremo. Enquanto países, desde a década de 70, já tinham essas leis gerais de produção de dados pessoais, o Brasil não tinha. E, por conta disso, acho que houve bastante coesão e bastante tração para essa lei ser aprovada. A gente viu uma cena poucas vezes testemunhada em debates de legislação ou projetos de lei, que é, literalmente, terceiro setor, setor privado, academia e, em parte, o próprio governo dando as mãos dizendo, olha, essa é uma regulação boa. A gente quer essa regulação porque isso é ruim para todo mundo. É ruim para o cidadão, é ruim para os negócios do setor privado, é ruim para a estruturação de políticas públicas e serviços públicos cada vez mais dependem desse trânsito de dados. Pensa hoje, por exemplo, em qual momento que você não está trocando dados. Eu desafio vocês a refletirem em qual momento, hoje, do dia de vocês, vocês não tiveram essa interação de fornecer informações pessoais de vocês. Alguém não fez isso hoje? Todo mundo fez, basicamente. Quem tem aqui smartphone? Smartphone, by default, ou seja, por padrão, geolocalização está ativada. É assim que, por exemplo, o Uber vai te encontrar, o Cabify 99, entre outras coisas. É assim que você, por exemplo, vai acessar a funcionalidade de mapas. A todo momento você está trocando dados. Hoje, se você pegou o busão para vir para cá e passou o seu bilhete único, não sei se o nome é o mesmo aqui, o cartão, você trocou dados. Dados pessoais e o seu deslocamento. Hoje, quando você, eu, por exemplo, entrei aqui, eu tive que dar o número do meu RG para poder acessar o edifício da universidade. Então, a todo momento a gente está trocando os dados. Por conta disso, a gente hoje está num momento muito ímpar, que é mais ou menos a percepção de que estabelecer as regras do jogo sobre como que os nossos dados são utilizados e última análise é definir quem nós somos. Por exemplo, como que nós queremos ser enxergados, como que nós queremos ser vistos, percebidos. Tem até alguns teóricos que vão dizer, olha, proteção de dados pessoais, a definição dessas regras e última análise é a própria redefinição do nosso contrato social. Porque hoje a gente não consegue se relacionar se a gente não tem essa troca de informações. Isso é só para dar um panorama, então, por que o Brasil hoje celebra e bate palma por conta dessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí vem um pouco do que eu procuro explorar no livro. Quais que são os principais elementos dessa lei, como, por exemplo, o conceito de dado pessoal. O conceito de dado pessoal, ele vai muito além do nosso número de RG, do nosso número de CPF, da nossa biometria ou da nossa expressão facial. Vai muito além. Essas informações são só informações relacionadas a uma pessoa identificada, ou seja, cujo vínculo é direto, ele é imediato. Só que a nossa lei, a exemplo de outras ao redor do mundo, adotou um conceito muito mais amplo de dado pessoal. Como, por exemplo, aquela informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. É um conceito expansionista, mais amplo. Com base nisso, por exemplo, a sua geolocalização pode ser considerada dado pessoal. Sabe o seu número de IP quando você se conecta na internet? Esse identificador eletrônico pode ser considerado dado pessoal. Ou várias migalhas de informações que você deixa para trás, que depois, quando agregadas, juntadas, formam o quebra-cabeça, a fotografia de quem você é. Ou seja, essa lei, imagina o impacto dessa lei, vai ser enorme. Então, em qual momento você não conseguiria classificar um dado como não sendo pessoal? É muito difícil de você imaginar isso. É por isso que eu costumo dizer que essa lei vai ser mais impactante, por exemplo, do que o Código de Defesa do Consumidor foi na década de 90. Se antes as nossas vozes, as nossas mães falavam, olha, o Código de Defesa do Consumidor mudou a civilidade no país, agora a gente pode falar, filho, compra uma Brastem, porque aquele produto é seguro, ele não vai ferrar com a sua energia elétrica, a conta de luz vai chegar lá, não vai explodir o liquidificador na sua mão. Talvez, daqui a um tempo, a gente vai dizer para os nossos netos, espero eu, que com essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente trouxe um pouco mais de civilidade para essas próprias questões de exploração dessas migalhas que nos representam. Pensa, por exemplo, que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai se aplicar para relações de trabalho, não só para relações de consumo. Se você hoje está no seu estágio, no escritório de advocacia, se você hoje tem a sua empresa, ou se você é um cientista de dados, um engenheiro, e o seu empregador, ele monitora o que você faz no ambiente de trabalho justamente para saber qual é a sua performance, saber se eventualmente você vai ganhar um bônus ou entre outras coisas, ele faz aquilo processando dados pessoais sobre você. Então, vai atingir também relações de trabalho, questões no âmbito societário, por exemplo, quando você vai fazer um processo de fusão e aquisição, onde quem vai adquirir aquela organização tem que processar uma série de dados pessoais ou dos colaboradores ou dos próprios consumidores daquela organização. Então, é difícil a gente imaginar várias áreas do direito, como direito do trabalho, direito societário, direito administrativo, agora com parcerias privadas de cidades inteligentes, direito civil, direito penal, onde a questão de proteção de dados pessoais não vai estar envelopada por tudo isso. A gente está vivendo um momento, então, portanto, muito ímpar de que a gente pode ser protagonista de como que essa lei vai ser aplicada. Se lá na década de 90 tinham os juristas tradicionais, talvez agora seremos nós. Então, é por isso que eu faço até o convite. Vocês, enquanto estudantes, profissionais, vocês podem e devem produzir materiais para facilitar esse processo de uma formação de cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. A aprovação de uma lei é só o primeiro passo com relação a isso. Bom, dito isso, mapeando esse impacto enorme, regulatório e econômico que essa lei de proteção de dados pessoais tem, acho que uma outra coisa importante de se resgatar é como que essa própria concepção do direito de proteção de dados pessoais ela foi muito canalizada, ela foi muito corporificada por essa ideia do consentimento. E aí é que a gente tem que resgatar essa ideia de qual é a função do consentimento em um sistema de proteção de dados pessoais. Se você pega, por exemplo, qualquer livrozinho que vai fazer uma análise histórica dessas leis, eles vão dizer com todas as letras, olha, o regulador só apostou muito no consentimento porque ele, regulador, não dava conta de prescrever de antemão na legislação quais eram os usos possíveis e ilícitos com relação aos nossos dados. O que o legislador fez? Jogou a bomba, jogou isso no colo do próprio titular da informação. Já que eu não consigo dizer o que é legal ou não, você é que vai decidir, você é que vai autorizar, você é que vai dizer o que você concorda ou não com relação à utilização dos seus dados. Você vai ter autodeterminação sobre as suas informações pessoais. Você vai pegar qualquer livro de proteção de dados pessoais e vai ter esse palavrão enorme, autodeterminação informacional. Isso é muito importante, gente, porque ele denota essa concepção de uma liberdade positiva que a gente tem, de exercer controle sobre os nossos dados. O que é muito diferente, por exemplo, do direito à privacidade. Sim, direito à proteção de dados pessoais e direito à privacidade são meio que direitos irmãos, mas eles são distintos, eles têm autonomia conceitual. Por exemplo, o direito à privacidade é uma liberdade negativa, não a liberdade positiva do direito à proteção de dados pessoais. O que eu espero exercendo direito à privacidade? Olha, eu quero ser deixado só, o right to be alone, lá daqueles advogados americanos, eu não quero ser bisbilhotado. É sempre essa ideia de me colocar a salvo desse tipo de observações alheias ou de algum tipo de monitoramento ou de algum tipo de vigilância. Como que a gente faz isso? A gente sai do espaço público e vai para onde? Vai para a nossa casa. A gente vai para espaços privados. Então, o direito à privacidade é uma liberdade negativa e que sempre operou dentro dessa ideia binária, dicotômica, entre espaço público e privado. Completamente diferente do direito à proteção de dados pessoais. liberdade positiva. Pouco importa se esse dado pessoal está guardado dentro do seu diário as sete chaves, se ele está criptografado, se esse dado é privado ou se ele está publicizado na rede. Pouco importa. Ele continua sendo dado pessoal e ele continua merecendo proteção que lhe confere essa lei que agora acabou de ser aprovada em agosto de 2018. Ou seja, tem aqui uma mudança de mentalidade muito importante, porque se a gente ficar fazendo essas aproximações ou tratando esses direitos na sinonimia, a gente, por exemplo, vai cair em debates muito traiçoeiros que não vão nos ajudar nisso tudo. Por exemplo, quem aqui ouviu falar um tempo atrás daquele site Tudo Sobre Todos? O que era o site Tudo Sobre Todos? Como que o pessoal sustentou a legalidade daquele site? Ah, não, eu estou só coletando aquelas informações públicas que estão indexadas na rede, que você acha, por exemplo, num buscador ou que você acha numa base de cartório e eu estou agregando aquela informação, estou tornando o acesso dela mais disponível. Não, mas continua sendo dado pessoal. Quando eu dei aquele meu dado, por exemplo, para um cartório, foi para uma determinada finalidade. Agora vem um terceiro, agrega aquelas informações e consegue saber qual é o meu perfil muito preciso. Bruno, número do CPF, pai e mãe, filhos, vizinhos, entre outras coisas. Não, não foi para isso que eu troquei aqueles dados para qual eu exerci o controle, para qual eu autorizei o fluxo dos meus dados. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa lei, ela veio até em termos pedagógicos para dizer que, por exemplo, dado público, dado que nós voluntariamente publicamos na rede, por exemplo, ele continua sendo dado pessoal. e ele tem que ser tratado para as mesmas finalidades pela qual ele foi publicizado. Bruno, dá um exemplo. Quem aqui tem LinkedIn? Para quem a gente entra no LinkedIn? Para chegar um headhunter, caçador de talento e falar, olha, está aqui a oportunidade da sua vida, salário XPTO, vem para cá, porque é isso que a pessoa está te procurando. Aquele dado é... A rede social é o quê? Você coloca uma série de dados pessoais seus, certo? Seu nome, seu histórico profissional, seu currículo de uma maneira geral, qualificação, tudo aquilo é dado pessoal, que te torna uma pessoa identificada ou identificável, ok? Todo mundo concorda? Qual o problema de um caça-talentos fazer essa aproximação? Nenhum a princípio, porque você foi para essa rede social e publicizou aqueles dados para essa finalidade, ok? A lei de produção de dados pessoais vai falar assim, para isso, ok, você pode tratar esses dados tornados públicos pelo titular, porque é para a mesma finalidade para a qual ele publicizou. Agora, é muito diferente, por exemplo, se vem uma empresa de... score de crédito e começa a avaliar esses dados publicizados por mim. Vai dizer, olha, o Bruno, ele tem um alto risco de inadimplência, não dá crédito para ele ou coloca a taxa de juros lá no alto. Por quê? Porque eu estou olhando aqui, olha, ele fica dois meses no emprego, depois ele fica mais três, depois ele fica mais um. Qual que é a inferência que eu faço dessa pessoa? Não tem instabilidade financeira. Mas percebam, o dado foi publicizado, ele foi tornado público, ele continua sendo dado pessoal, mas para uma outra finalidade. Ou seja, a ideia dessa lei de produção de dados pessoais é quebrar com essa mentalidade que ainda nos persegue de que é um direito totalmente diferente do direito à privacidade se diz respeito a essa nossa liberdade positiva, de exercer controle sobre as nossas informações. Por conta disso, o consentimento sempre teve um papel muito protagonista nisso tudo. É assim que eu vou exercer esse controle? É autorizando, é dizendo, por exemplo, para uma rede social que eu concordo com os termos de uso dela ou dizendo, por exemplo, para o sensor que eu vou dar esses dados para informar políticas públicas, entre outras coisas. Agora, gente, o problema é que a gente pensou nessa racionalidade de regulação lá na década de 80 e muita coisa mudou. Hoje, pega, por exemplo, qual modelo de negócio, dos mais tradicionais aos mais digitais, qual modelo de negócio não depende do tratamento de dados para eles serem viabilizados. da indústria automobilística ao setor de energia elétrica a um Google ou a um Facebook da vida. Todas essas organizações, esses setores, precisam desses dados para, por exemplo, otimizar as suas atividades. Então, ficou cada vez mais difícil a gente ter dimensão e ter pleno controle sobre como que a gente está trocando esses dados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E uma das razões principais pela qual o consentimento meio que ele foi amordaçado, digamos assim, é que ao longo desse tempo, ao longo desses últimos 30 anos, a gente não pensou em outras tecnologias para dar vida para o consentimento, para fazer ele operar de maneira mais efetiva. Como que até hoje, qual que é o principal veículo pelo qual a gente autoriza o nosso tratamento de dados? Ei, banco, pode coletar o meu dado. Ei, rede social, pode coletar o meu dado. Aonde que você vai achar as explicações pelas quais aqueles atores estão coletando, estão processando seus dados? Aonde que vocês vão achar isso, gente? Na política de privacidade, nos termos de uso. Então, tentando quebrar um pouco o gelo aqui, qual que foi a sacanagem que fizeram com o consentimento? Deixaram o consentimento no colo dos advogados e das advogadas. E o que a gente gosta de fazer? A gente adora um contrato. A gente adora formalizar isso, colocar no papel. E aí vem a primeira provocação. E aí é até, de uma certa forma, uma maneira pela qual eu estava chateado quando eu lia vários livros e artigos e diziam, olha, esquece o consentimento, o consentimento não funciona. Eu queria fazer uma reflexão crítica. Será que o consentimento não funciona porque o consentimento em si seria uma estratégia normativa ruim ou porque é a tecnologia pela qual a gente está tentando aplicar o consentimento, ela não foi desenvolvida, ela ainda não recebeu uma onda de inovação? A gente tem que ir para muito além do papel. A gente tem que ir muito além dos contratos de adesão ou políticas de privacidade. É óbvio que isso não vai ser escalável. É óbvio que isso não vai ser escalável. Por conta disso, por exemplo, a gente poderia resgatar agendas de padronização que aconteceram lá nos inícios de 2000 na web. Por exemplo, o seu navegador, ele ser um procurador seu e dizer, olha, o Bruno concorda que você trate os dados pessoais dele para direcionamento de publicidade, mas não, por exemplo, na área da saúde. Porque ele talvez ache que esses dados são muito sensíveis e isso vai impactar muito ele. Ao invés de eu ter que ler cada uma dessas políticas de privacidade e dar uma autorização. Hoje a gente tem visto alguns players importantes ao invés de só apostar na política de privacidade, nessa tecnologia do papel, mostrando, por exemplo, gráficos ou tabelas que são muito mais informativas para você saber o que de fato vai te afetar quando você ingressar naquela relação. Um exemplo que eu sempre gosto de utilizar é do próprio campo de defesa do consumidor. Quando a gente vai hoje no supermercado e a gente vai decidir se a gente quer comprar um produto mais ou menos calórico, você pega uma bula? Não, onde que você vai olhar? Atrás tem o quê? Uma tabela nutricional. Ou seja, existem maneiras mais criativas e a gente operacionalizar o consentimento. Eu acho que, então, a gente precisa, obviamente, ver qual é a função dele. A função dele é essa. De certa maneira, ser mais um instrumento para a gente exercer o controle sobre as nossas informações pessoais. Porque, se nós não decidirmos, alguém vai fazer essa decisão por nós. Isso é uma questão até, de certa forma, que vai muito além da área do direito. Será que a gente quer abdicar dessa nossa capacidade em última análise de autodeterminação? Ou não? Por conta disso, eu acho que a primeira questão é, ok, o consentimento tem uma função importante em qualquer sistema de produção de dados pessoais, só que essa função, de certa forma, ela está sendo amordaçada, ou pelo menos essa capacidade não está sendo nutrida, porque a gente ainda não pensou em tecnologias pela qual a gente poderia ser empoderado com um melhor controle, um controle mais genuíno dos nossos dados pessoais. Um último exemplo, para deixar um pouco mais concreto aqui. Todo mundo hoje fala de inteligência artificial, certo? Por que não aplicar inteligência artificial para, por exemplo, ler de forma automatizada e gerar um score de todas as políticas de privacidade? Tem gente fazendo isso, por exemplo. Ou seja, a ideia é como que a gente consegue se reapropriar da tecnologia para a proteção dos nossos dados pessoais e dar vazão para essa ideia de controle, isso verticalizado, para essa ideia de autonomia nossa, de consentimento. Então, depois que a gente consegue situar qual que é a função e a maneira pela qual o debate está posto, aí sim a gente tem que fazer um outro tipo de reflexão que é o consentimento está dentro de um sistema, um sistema de proteção de dados pessoais. Eu protejo as informações do indivíduo e eu estimulo o livre fluxo de dados entre indivíduos e organizações públicas e privadas, não só através do consentimento. Isso é o que está em qualquer lei geral de proteção de dados pessoais. É por isso que você vai ver, além do consentimento, outras bases legais, como, por exemplo, legítimo interesse. Hoje, qualquer especialista do LinkedIn de privacidade e proteção de dados pessoais vai falar em legítimo interesse. Tem gente soltando fogos de artifício por conta do legítimo interesse. De uma maneira geral, qual que é a ideia do legítimo interesse? Olha, existem situações nas quais eu não consigo obter o consentimento do titular do dado. Seja porque, por exemplo, eu não tenho ponto de contato com ele, eu sou um terceiro, eventualmente. Seja porque já existe uma relação pré-estabelecida na qual, se eu fosse a toda hora me comunicar com o titular do dado, eu poderia até mesmo fadigar ele. Ele ia só simplesmente dando ok. Que é um pouco o que já acontece hoje no dia a dia, quando a gente baixa um aplicativo quando a gente pega o nosso smartphone pela primeira vez. Quando você vai configurar o seu sistema operacional, o que acontece, gente? Você aceita tal, tal, tal. Você aceita tal, tal, tal. E aquilo entra num fluxo sem fim. E você só vai apertando ok, 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 ok. Não, existem situações nas quais você não precisaria pedir isso porque já tem uma relação pré-estabelecida. Você já tem uma confiança ali, nutrida, que você poderia utilizá-la isso através do tratamento de dados. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui. Pensa, por exemplo, no cenário. Quem é que gosta de correr, por exemplo? Ou praticar alguma atividade física? Existem poucas pessoas? Não, agora já é um momento. É porque o plano de saúde está gravando, né? E aí depois ele vai falar que a gente é sedentário e vai aumentar. Não. Existem, por exemplo, vários aplicativos de e-health, né? Que coletam essas informações e inclusive vão te dar métricas sobre qual que deve ser a sua performance, né? Por exemplo, o Strava é um deles. Quem é que utiliza Strava? Ok. O Strava é um aplicativo que ele, pela sua geolocalização, ele vai contabilizar o quanto que você correu. Se você tem alguma coisa de pulso, ele vai pegar os seus batimentos cardíacos. E uma coisa muito legal do Strava é que ele conecta isso numa rede social e aí você sabe se o Bruno correu mais rápido que a Luísa ou se a Luísa correu mais rápido que o Bruno em um determinado trecho. Então você é meio que uma competição com outras pessoas. Eu não tenho nenhuma chance. Pensa, por exemplo, que a gente é o dono dessa plataforma, ok? A gente tem um interesse em monetizar, ganhar dinheiro. A gente vive num sistema capitalista. De início, o Strava, por exemplo, isso é hipotético, não pensou num sistema de direcionamento de publicidade. Você não paga nada, mas agora ele vai rentabilizar isso por meio de anúncios como, por exemplo, tênis de corrida, relógios de corrida, entre outras coisas, anúncios de quando vai acontecer uma fonte de açúcar ou uma Adidas 5 estações e assim por diante. Como que ele vai fazer isso? Sabendo qual é o seu perfil. Então, por exemplo, se eu, Bruno, eu moro em São Paulo, se ele vê que eu normalmente pratico essas atividades em São Paulo, ele não vai mostrar uma publicidade de uma maratona que vai acontecer em Belo Horizonte. As minhas chances de eu comprar esse serviço são muito pequenas e vice-versa, a mesma coisa para vocês daqui de Belo Horizonte. Então, ele vai fazer um perfil sobre a sua base de consumidores. Até aí, ok? É assim que ele vai fazer o negócio funcionar, a roda girar. E aí ele fala, olha, já que eu tenho essa relação pré-estabelecida com essa quantidade de pessoas que utilizam esse aplicativo, será que eu preciso pedir o consentimento dessas pessoas para começar a utilizar esses dados para o direcionamento de publicidade? Ele vai falar assim, talvez não. Da onde que eu posso me valer de outra base legal? Do legítimo interesse. E aí, qual que é mais ou menos o raciocínio, tal como está posto na nossa lei, pelo qual você tem que balancear os interesses da organização que quer ter esses dados para fins comerciais, para fins de monetização e do titular dos dados? Olha, eu tenho que ver, eu tenho que me colocar no lugar do titular do dado e saber se ele espera que eu vou tratar esses dados de tal forma. A nossa lei vai falar em legítimas expectativas. Então, de um lado, legítimo interesse, de outro lado, legítimas expectativas. O que você vai pensar? Olha, o Bruno entrou aqui e a Luísa também. A Luísa é uma baita corredora, ela só está enganando a gente. Eles entraram aqui porque eles estão interessados em melhorar a sua performance, ok? É para isso que eles estão trocando esses dados. Poxa, se eu direcionar um produto, como por exemplo um tênis, que é ideal para a performance dele, por exemplo, ele corre só 10 quilômetros, ele não corre maratonas de mais de 20k e assim por diante, ou meio maratonas. Eu vou até facilitar a própria questão de possíveis lesões para ele. Talvez esteja dentro da legítima expectativa dele, esse alcance dos dados para direcionar o melhor produto que ele vai utilizar para melhorar a performance dele. E é mais ou menos isso que a lei vai tentar estabelecer. Então, eu não preciso pegar o consentimento do Bruno, mas eu posso me valer de um legítimo interesse para operacionalizar, viabilizar o tratamento desses dados. Ok. Agora, chega lá na nossa porta e bate uma empresa de business intelligence. Fala assim, meu, vocês têm uma base de dados muito valiosa, vocês sabem o padrão de saúde dessas pessoas. Pô, por que você não faz um acordo com empresas de estudo farmacêuticos e com planos de saúde? Tudo bem, o Bruno, lá um ano atrás, ele era um baita corredor. Agora, ele só vai para a audiência pública e não consegue mais correr. Pô, ele virou sedentário. O risco dele de contrair outros tipos de doenças aumentou. Plano de saúde, o que você pode fazer com essa informação? Se eu venho, se eu repasso essa informação, vai aumentar a minha mensalidade. E aí, será que eu poderia me valer do legítimo interesse? Será que eu espero que meus dados, dentro daquele contexto, fossem repassados para um terceiro que depois isso fosse ricochetear em mim? Talvez não. Talvez ali aquilo esteja fora das minhas legítimas expectativas. E aí, essa é a parte final pelo qual eu procuro desenhar um sistema de que, olha, o consentimento continua sendo um dos pilares de qualquer lei de proteção de dados pessoais, agora eu também não sou nenhum xiita do consentimento. Ele tem os seus próprios limites e os limites são impostos pelo próprio sistema. Se você tem outras bases legais que podem legitimar o tratamento desses dados pessoais. Então, essa ideia de você fazer uma repaginação de qual que é essa estrutura de lei de proteção de dados pessoais e quase como se fosse numa balança colocar a ideia do consentimento como sendo um consentimento informado, livre, inequívo, e tem uma série de outros adjetivos, mas do outro lado da balança, do outro lado da balança do sistema de proteção de dados pessoais, você tem questões como legítimo interesse, mas também legítimas expectativas, questões, por exemplo, de privacy by design, a obrigação das pessoas, das entidades que desenvolvem essas tecnologias estarem preocupadas com proteção de dados pessoais, traz um equilíbrio, um cadenciamento de qualquer sistema que é benéfico. E aí vem a principal conclusão achada do livro, que é o seguinte, olha, a gente controla os nossos dados, a gente tem autodeterminação informacional que vai muito além de quando a gente está consentindo. Se os nossos dados, por exemplo, são tratados de acordo com as nossas legítimas expectativas, a gente, de certa forma, não está exercendo controle sobre os nossos dados? Eu acho que esse é um pouco uma das maneiras pelas quais a gente deve enxergar essa lei. É óbvio que o consentimento não é a bala de prata nem a bala de canhão que vai resolver todos os nossos problemas, mas a gente também não deve matar o doente. Se ele está mal medicado, se a gente precisa pensar em nossas tecnologias, vamos fazer isso para melhorar essa ideia das nossas autorizações e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a percepção clara de que essa ideia de controle vai muito além do consentimento. O conceito de autodeterminação formacional, portanto, acho que é um conceito riquíssimo. É por isso que ele abre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que a gente precisa refletir qual é esse conceito, principalmente não só do direito da gente consentir, mas de quais são os deveres do outro lado, como que organizações públicas e privadas tratam os nossos dados e o façam de maneira a não trair a nossa confiança. Acho que é essa um pouco a ideia, era esse um pouco dos 30 minutos que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. A Luísa fala e depois eu estou aberto a dúvidas, xingamentos, entre outras coisas. antes, porque eu fui uma pessoa muito mal educada, não agradeci, mas eu faço agora o convite feito pelo pessoal do Iris. O Iris é um instituto realmente de referência, o nome não é por outra coisa, eu admiro muito o trabalho de vocês, questões, por exemplo, de jurisdição, foi por muito tempo um tema negligenciado que vocês hoje fazem pesquisa de ponta com relação a isso. o professor Leonardo Parentoni que nos últimos meses, anos, a gente tem nutrido uma amizade muito legal de reflexões intelectuais e que eu fiquei sabendo que agora Minas Gerais ganha mais um instituto, centro para poder cultivar todas essas discussões e acho que daí a gente consegue gerar um caldo bom. Era isso, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, Bruno. Seja sempre bem-vindo. Sempre um prazer te receber aqui. Eu acho que, como você tocou no ponto de vista da gestão, nos dez minutinhos aqui que eu pensei em trazer algum diálogo com o tema de proteção de dados, eu gostaria de pensar no alcance extraterritorial dessas leis de proteção de dados e aí a gente está falando principalmente da GDPR ou do GDPR, gente, fiquem à vontade quanto ao gênero do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, uma grande, eu acho que é uma das grandes discussões acadêmicas da atualidade. Não é um tabu. A GDPR ou a GDPR, enfim, o regulamento que o Bruno já disse que participou internamente das discussões mas que entrou em vigor no ano passado e aí a gente recebeu um boom de e-mails falando atualizamos os nossos termos, concorde com as nossas políticas, até time de futebol europeu estava mandando spam, enfim, as nossas caixas de entrada de repente viraram quase que um balcão de advocacia para você poder assinar os termos de uso de todas aquelas aplicações em razão da GDPR. E por que isso? Por que a gente está falando da GDPR aqui no Brasil? Por que várias empresas do mundo todo resolveram se adequar à GDPR? Bom, primeiro, pelo que o Bruno já falou, existe uma influência histórica do que se desenvolveu na União Europeia em privacidade e proteção de dados especificamente que influenciou com certeza o Brasil no seu design legislativo. A gente vê alguns paralelos bem próximos entre a GDPR e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, por que? Em razão do fluxo transnacional de dados e a Europa é um ponto em que existem muitas transações de dados, essa lei ela acaba se aplicando a qualquer empresa, enfim, a qualquer agente que troque de alguma forma que trate dados ou de residentes da União Europeia ou se esse tratamento, se essa coleta é feita lá no território europeu em algum lugar em que se aplique a lei europeia e principalmente dos residentes e daí que várias companhias aéreas internacionais entraram em desespero para se adequar porque se a pessoa viajou com elas e fez um cadastro teria que se adequar. Outras questões também de influência da GDPR hoje no cenário brasileiro são em razão da transferência internacional de dados. Essa é uma realidade também pela própria infraestrutura da internet. Essas transferências elas seguem alguns modelos por algum tempo o cenário europeu se baseava no modelo que a gente chama de geográfico quer dizer precisava haver um nível de adequação adequado dado por uma autoridade central para que a transferência fosse considerada possível. no entanto a realidade bateu na porta e esse nível de adequação se mostrou insuficiente muito burocrático então a GDPR também vem com outras opções que tratam de estabelecer uma cadeia de responsabilidade mesmo entre aqueles atores que estão tratando os dados. mas ainda existe a questão do nível adequado de proteção que foi apontado por exemplo como um dos motivos para que o Brasil corresse atrás de uma lei geral de proteção de dados correr atrás mesmo por causa desse gap de décadas que a gente tinha na legislação embora e isso é uma coisa sempre importante de notar embora a gente não tenha uma lei geral de proteção de dados em vigor porque ela foi aprovada mas está em um período de vacância a gente tem no ordenamento proteção esparsa aos titulares de dados então o próprio código de defesa do consumidor o consentimento ele já é um elemento bastante presente no marco subido na internet de 2014 então eu lembro até de ter brincado uma vez numa aula que o professor Florentone também não é terra sem lei gente a gente também tem um ordenamento de proteção de dados por exemplo algumas regulamentações na área da saúde a gente se refere a dados da saúde então existe todo um ordenamento com o qual a LGPD vai ter que conviver inclusive a gente vai ter que se preparar não só para uma lei mas para todo o ordenamento então buscando um nível adequado de transferência um nível adequado de proteção para a realização da transferência internacional que ainda está em vigor por exemplo de DPF para poder fazer esse trânsito esse fluxo de dados o Brasil também segue um modelo bastante parecido que traz a ideia de adequação do nível de proteção de dados baseado também muito na figura de uma autoridade central de proteção de dados a autoridade nacional que hoje também é um dos grandes focos da discussão a gente teve um veto do governo Temer assim que a lei saiu ela foi vetada em todo que se refere a autoridade nacional de proteção de dados que seria por exemplo responsável por dizer como é que seria a aplicação para pequenas empresas microempresas como é que vai ser a gradação das responsabilidades tudo isso viria da autoridade nacional de proteção de dados que hoje está em discussão no congresso nacional da medida provisória são acho 176 emendas uma coisa muito grande várias audiências públicas o Bruno já teve lá e com isso eu não cerro essa provocação sobre pensar o todo da internet do fenômeno global que é a internet a gente nunca pensa a gente nunca pode partir da premissa de que a gente está localmente conectado à internet existe uma série existe uma série de infraestrutura que faz com que o trânsito de dados seja internacional seja bastante volumoso e aí eu encerro dizendo que a gente tem um estudo sobre as repercussões da GDPR no direito brasileiro lá no iris irisbh.com.br todos os nossos materiais são gratuitos a gente tem outras pesquisas lá estamos à disposição para estabelecer o diálogo e aí eu acho que a gente já pode passar para as perguntas e se você me permite Bruno qual que é assim fazer a primeira pergunta qual que é a principal característica de uma autoridade nacional de dados de proteção de dados para que o sistema de proteção de dados seja coerente legal se quer coletar em bloco eu acho que a gente pode pegar mais duas ou três alguém quer perguntar várias perguntas olha vamos aqui um dois três quatro acho que a gente pode coletar as quatro e daí é vamos pela ordem aqui dos fatores Gustavo eu tinha duas perguntas não relacionadas e aí eu queria saber se você prefere fazer uma agora e depois ou outra ou as duas uma vez faz escolhe uma depois a gente faz outra então a primeira é tipo assim se eu não tá todo mundo falando sobre segurança pública reconhecimento facial as exceções da do general de proteção de dados para esses filhos defesa nacional segurança pública investigação de informações penais e a GDPR ela veio junto com uma irmã que é a diretiva 680 e desculpa amigo e que é a diretiva 680 lá de 2016 que ninguém prestou atenção porque veio junto com a GDPR aí eu queria saber tipo se você vê a diretiva como assim como a GDPR foi modelo para a LGPD se você acha que essa diretiva é um modelo para a gente pensar na nossa lei de proteção de dados para fins de segurança pública e se você acha que tem enfim depois eu faço a outra boa noite bem então Bruno eu tenho uma questão acerca da da legítima expectativa que você trouxe como advogado de empresa sim nós existimos professor parentone professor parentone acha que a gente não existe mas a gente existe a tendência é a gente fugir do consentimento por todas as questões operacionais que o consentimento traz então tentar sempre se apoiar no legítimo interesse e uma das questões é a legítima expectativa só que aí eu tenho uma pergunta quais os limites mesmo da legítima expectativa por exemplo se eu mando uma comunicação oficial para o meu usuário um e-mail mesmo apesar de que a gente tem uma tendência de demonizar o e-mail e-mail não vale nada você não porque e-mail pode ficar em spam pode fazer isso isso e isso então existe meios de atender essa legítima expectativa que inicialmente não existe e quais são esses meios válidos boa noite Bruno primeiramente parabéns pelo pelo livro na verdade não é bem uma pergunta gostaria que você comentasse sobre um modelo onde os dados pessoais são tratados como propriedade dos usuários ou segredos comerciais como um modelo alternativo a proteção de dados como um direito e aí Bruno boa noite boa noite boa noite a todos eu também tenho duas perguntas mas eu vou focar em uma só aqui não sei se você já ouviu falar do conceito é um conceito mas eu trabalho na área de ciências de dados não estou na área de direito enfim que chama que é uma tendência de análise de dados na área de RH história da RH tech que é people analytics que é aprofundar em dados dos colaboradores de uma empresa tanto do ponto de relacionamento que eles estabelecem do fluxo de comunicações que acontece e informações externas para o momento de recrutamento também então é desde o momento do recrutamento até o momento de promover ou de desligar um funcionário então assim nessa área isso estourou tipo tem tido eventos RH tech etc e tal só que ao mesmo tempo está sendo um conflito até que ponto isso é extremamente complexo porque assim tem um lado que é isso vai ser ótimo para a empresa e para um funcionário que ele vai ser promovido ele vai trabalhar na hora no local certo ser alocado e etc e tem todo um modelo de negócio por trás tanto das empresas de data science de implementar isso dentro de uma empresa quanto de empresas de recrutamento próprio RH gestão de pessoas coaching e afins então assim eu tenho eu venho das ciências sociais da área de sociologia então eu não sou só da área de data science então isso me incomoda um pouco assim em que medida isso não é invasivo demais então era perguntar para você assim se você conhece esse conceito se você já tem visto isso vem de lá por aí e qual seria a sua opinião assim sobre isso porque eu acho que tem uma questão bem complicada e já está sendo implementado como modelo de negócio extremamente caro em alguns momentos sabe caro caro dinheiro mesmo não caro de importância pode começar então a primeira pergunta da Luísa qual que seria o formato ideal da oportunidade isso também é uma memória histórica da própria estruturação de regulação de produção de dados pessoais ao redor do mundo é óbvio que se faz praticamente virtualmente impossível para o cidadão e para a cidadã saber como que os dados pessoais deles estão sendo coletados a todo mundo processados tratados por conta disso você teria que equilibrar o jogo criando uma instituição que poderia fazer esse serviço que poderia fazer essa fiscalização isso tem acontecido em várias outras áreas como a gente sabe bem como por exemplo no código de defesa do consumidor que ele estabeleceu um sistema nacional de defesa do consumidor com PROCONs poder judiciário se especializando sobre isso entre outras coisas não seria diferente com relação a produção de dados pessoais por conta disso surge a ideia de você ter uma autoridade que seja independente justamente para que ela não não sofra influência política ou interesses externos lobbies seja capturada de modo a não fazer uma fiscalização que preste aos interesses do titular do ponto de vista da independência sempre vai ter quase como se fosse um tripé de como que você analisaria essa independência a primeira é em termos institucionais mesmo a segunda é em termos financeiros e a segunda seria em termos de expertise no Brasil o modelo que a gente teria para trabalhar isso seria o modelo de uma autarquia ou seja uma entidade localizada na administração pública indireta não direta e a gente sabe que autarquias por exemplo tem personalidade jurídica própria diferente de um órgão que está debaixo de um ministério por exemplo e é isso que está em jogo hoje por exemplo o modelo criado pela medida provisória encaminhada pelo Temer cria o modelo de uma autarquia localizada na administração pública direta não indireta debaixo do ministério da casa civil e cujo processo de nomeação do seu conselho diretor não passa por exemplo por sabatina no congresso nacional e o processo inclusive administrativo disciplinar pode ser iniciado pelo próprio ministro e julgado pelo presidente a gente sabe que o processo administrativo disciplinar no âmbito do executivo federal é dessa forma que funciona mas o que acontece já existem vários julgados por exemplo do Supremo Tribunal Federal que quando se trata de autarquia o nível de discricionariedade do administrador seria menor do que por exemplo quando você está lidando com recursos humanos de um órgão da administração pública direta por exemplo segunda questão é se a gente cria uma autarquia pública com um regime especial ela pode cobrar tributos da prestação de serviços públicos específicos dou um exemplo aqui o CAD o CAD é uma autarquia toda vez que tem processos societários e que isso pode gerar algum tipo de concentração é obrigado você fazer uma notificação para o CAD para ele analisar aquilo e aquilo é pago uma taxa por exemplo hoje o CAD se você fosse pegar na ponta do lápis ele seria superavitável foi por isso que o CAD se tornou até um bom exemplo de autarquia porque ele tem justamente esse grau de independência fazendo paralelo com a nossa autoridade ela poderia cobrar tributos por exemplo da análise de códigos de boas condutas normas das corporativas globais entre outros mecanismos para transferência internacional então você conseguiria ter a longo ou médio prazo a autonomia financeira para investir mais na contratação de pessoas e na formação de pessoas que depois ia desaguar na independência técnica então esses três pilares eles são interdependentes e é isso que está em jogo hoje o que está na mesa não é o modelo ideal já existe inclusive discurso por parte do atual governo de que isso seria um modelo transitório para que quando fosse discutida a nova lei de orçamento que seria para agosto do ano que vem você pudesse já prever esses gastos para a criação de uma autarquia então em resumo são cenas do próximo capítulo e se a gente não tiver uma autoridade independente dificilmente o Brasil vai ser considerado um país de nível adequado o que tem consequências trágicas para o país porque como a Luisa bem explicou anteriormente o Brasil para se tornar de fato competitivo numa economia global de dados ele precisa estar nesse mapa desse fluxo transfronteiriço qual que é a maneira mais fácil e menos custosa sendo considerado um país de nível adequado porque se você não é considerado um país de nível adequado o que as empresas brasileiras têm que fazer tem que aprovar códigos de boas condutas lá no país que ela quer fazer a transferência de dados por exemplo na União Europeia ou na normas corporativas globais ou utilizar cláusulas contratuais de padrão entre outras coisas o que isso gera custo você vai ter que contratar pessoas especializadas para desenhar esses arranjos contratuais privados em alguns casos levar isso para validação lá fora imagina o quanto que vai ser doloroso para empresas de garagem brasileiras terem que pagar em euro um advogado ou uma advogada para fazer isso então do ponto de vista de competitividade do Brasil isso é muito importante segundo ponto sobre se eventualmente a diretiva de law enforcement que foi aprovada de forma concomitante com a GDPR ela poderia ser um exemplo eu acho que assim é um modelo a ser comparado eu não diria que é um exemplo porque desde que essa diretiva foi aprovada se não aprovada pelo menos gestada mudou muita coisa por exemplo tecnologia de reconhecimento facial tiveram um boom em um espaço bastante recente então acho que dá para a gente por exemplo olhar para outras inspirações como por exemplo nos próprios Estados Unidos tem projetos de lei interessantíssimos a nível estadual e municipal de como que o próprio Estado ele deve prestar conta sobre as tecnologias que eles utilizam para fins de policiamento preditivo entre outras coisas a lei de São Francisco é muito boa nesse sentido depois acho que até é bom você dar uma olhada se você ainda não teve acesso principalmente por emprego de tecnologia de reconhecimento facial ainda assim por conta dessa particularidade do cenário brasileiro que a gente não tem uma legislação específica para tratar de dados pessoais na área de segurança pública a nossa lei ela foi esperta ela falou olha tudo bem isso vai ser uma discussão para o futuro para ser tratada por uma legislação específica só que se aplicam os princípios de proteção de dados pessoais do devido processo legal e havia inclusive a possibilidade da autoridade fazer recomendações opiniões técnicas e pedir relatórios de impacto então se a medida provisória não passar a continuar o modelo anterior talvez a gente não esteja desguarnecido por completo mas é óbvio que a gente tem que fazer essa discussão rápido sobre uma lei de proteção de dados pessoais para fins de segurança pública sobre a pergunta sobre legítima expectativa versus legítimo interesse legítima expectativa e esse teste de balanceamento de proporcionalidade não está aí por acaso justamente porque se você não estabelecesse isso isso ia virar a farra do boi e você poderia utilizar isso quase como se fosse um cheque em branco para você poder tratar dados a revelia de qualquer controle por parte do titular e a revelia de obrigações que essas próprias entidades deveriam ter para um uso consciente e ético com relação aos dados por conta disso essa lei criou um teste de quatro fases por exemplo essa finalidade ela é legítima ou ela é proibida por lei se for proibida por lei não pode fazer não tem nem consentimento que lhe possibilite fazer isso quanto menos uma legítima expectativa tudo bem você quer atingir tal finalidade mas qual é a menor quantidade possível de dados que você precisa coletar para atingir isso a ideia do princípio de minimização menos é mais só depois é que você vai levar em consideração legítimas expectativas e por último você vai ver quais são as salvaguardas por exemplo você tem que ser transparente quando você está utilizando o legítimo interesse para a pessoa por exemplo se opor eventualmente a isso então tal como o titular pode revogar o consentimento no legítimo interesse ele também pode supor e aí a última a última questão que eu iria colocar aqui é que o legítimo interesse ele é um bônus mas ele traz um ônus também a nossa lei ela é clara você deve documentar suas atividades tratamento de dados pessoais especialmente quando você utilizar legítimo interesse então você tem que ter um relatório se você por exemplo executa legítimo interesse mas faz de qualquer maneira ou faz um relatório mal feito e depois bate a porta a fiscalização na sua porta pode cair por terra o seu próprio modelo de negócio então acho que essa perspectiva é muito importante de que legítimo interesse é uma base legal muito bem recortada muito bem desenhada para ter um espaço bem recortado também com relação a esse sistema de produção de dados pessoais então você vai ter duas hipóteses de aplicação de legítimo interesse uma que é para interesses de terceiro onde que você não tem legítimo expectativa essa é a verdade porque legítimo expectativa brota da onde? de uma relação pré-estabelecida que eu tenho pela qual eu vou poder esperar que alguém se comporte de tal forma essa confiança que vem dessa interação por exemplo esse terceiro não tem esse laço não tem esse laço mas a lei considera que eventualmente você tem bens maiores a serem tutelados qual que é o exemplo clássico da aplicação de legítimo interesse para fim de terceiro? prevenção de fraudes e segurança por exemplo quem é da área técnica sabe que existem os CECIRCHs e os CERTS que são meio que centros de resposta de gente de segurança que ficam trocando dados sobre ataques à rede entre outras coisas isso envolve a troca de dados pessoais mas aí nesse caso tem um interesse legítimo desses terceiros muitas vezes nem tem relação com o titular daquele dado para tratar esses dados em nome da boa segurança da rede você não tem legítima expectativa nisso agora fora dessas situações aí você vai ter que seguir esse teste você vai ter que procurar encontrar essa legítima expectativa quando você não conseguir encontrar essa legítima expectativa você não tem possivelmente possivelmente não você não tem legítimo interesse o que você vai ter que fazer? vai ter que buscar uma outra base legal aí você vai ter que buscar um consentimento ou a execução de um contrato ou entre outras coisas então a lei ela foi pensada mais uma vez de forma coesa então não é o fim do dia também se você não tem legítimo interesse tem que buscar uma outra base legal é por isso que você tem 10 opções né com relação a modelos de propriedade dos dados eu acho que essa é uma das discussões mais relevantes que a gente está tendo hoje no cenário atual que ela avisa fala olha dados pessoais obviamente são direitos de personalidade a titularidade desses dados são do indivíduo mas as organizações que lidam com esses dados elas têm inteligência gerada sobre tudo aquilo e têm propriedade até sobre o conhecimento que é concebido a partir dessa maçaroca de dados hoje um dos pontos principais é como que eventualmente você vai olhar cada vez mais para dados de uma maneira geral como um bem comum aonde que eu estou querendo chegar se hoje a gente precisa por exemplo desenhar políticas públicas e elas vão precisar de dados por exemplo de deslocamento do cidadão aonde que vão estar esses dados contar com essas empresas de transporte privado será que esses dados são somente de propriedade dessas organizações ou também poderiam ser acessados por governos pelos próprios cidadãos que depois seriam impactados positivamente pela utilização desses dados para fins de políticas públicas então tem essa discussão em vogue que é meio que essa ideia de um bem comum que ele deveria ser acessado principalmente quando você tem em vista essas questões para a formulação de políticas públicas na área da saúde por exemplo é super mega importante você pensar nisso entre outras coisas e que no final aonde que a gente está querendo chegar com esse movimento de você gerar menos concentração também porque a maior parte desses dados estão em poucas mãos a gente sabe dessas grandes corporações na medida do possível como que você abre esses dados inclusive eventualmente para possíveis competidores o debate do direito concorrencial também de certa forma dá uma mordida nesse debate sobre propriedade dos dados por fim a pergunta sobre people analytics eu gostei desse termo vou utilizar nas aulas o que é people analytics na verdade nada mais é do que o conceito que a gente está acostumado a lidar de profiling ou grouping ou seja você trata uma série de dados sobre aspectos da personalidade de um indivíduo ou de um grupo de pessoas para daí você poder tomar decisões com base nisso seja se você vai promover a pessoa se você vai aumentar o bônus delas se você vai eventualmente pensar como que o ambiente de trabalho pode ser melhor gerido tudo isso é gerado essa inteligência a partir desses dados pessoais desses colaboradores a lei ela veio para facilitar a utilização desses dados desde que certas garantias por exemplo uma base legal que seria aplicável nesse caso é o próprio legítimo interesse por que até o consentimento não é recomendável nessa situação porque é uma relação de trabalho qual que é a sua simetria qual que é a simetria de poder nessa relação enorme não tem poder de barganha sobre isso por isso até é recomendável você utilizar legítimo interesse só que legítimo interesse ele fala com todas as letras que você deve mensurar qual que é o impacto disso sobre direitos e liberdades fundamentais você inclusive ser até eventualmente transparente com relação ao uso desses dados então acho que vai mais ou menos por aí por essa linha quais são as possíveis respostas para ensaiar para essa sua pergunta por exemplo e só engajando nisso o mercado o mercado que vai ter que mudar a partir dessa lei em relação a suas práticas é de background check hoje se tem uma cultura de que você pede antecedentes criminais para qualquer tipo de profissão não necessariamente você precisa saber esse tipo de informação para uma série de profissões tem inclusive julgados do tribunal superior do trabalho em sede de recurso repetivo falando olha você tem que pedir antecedentes criminais quando a pessoa vai portar uma arma para fazer serviço de segurança vigilância se ela vai envolver uma posição alta dentro da sua organização o julgado do DST não disse isso mas em outras palavras você não vai pedir antecedentes criminais quando você for contratar o estagiário ou a estagiária e assim por diante por quê? porque você também tem que estabelecer limites fronteiras porque senão você generaliza ou vulgariza um certo tipo de tratamento de dados desnecessário para aquela finalidade que você quer atingir eu sempre gosto de utilizar uma analogia muito parecida com a lógica do direito ambiental a gente parou de degradar o meio ambiente para ter desenvolvimento econômico social não a gente tem que estabelecer regras do jogo para a gente alcançar o nível de sustentabilidade deu muita coisa errada? deu a gente precisa saber o que deu errado para justamente não repetir esses erros agora num novo formato de uma economia mas a ideia é essa não é você travar esse fluxo de dados ou você travar a economia mas a encontrar pontos em que a exploração desses dados não vulnerabilize demais os seus próprios titulares e ao mesmo tempo garante um espaço para inovação e para a economia eu acho que a lógica e o discurso de sustentabilidade é muito rico para a gente poder se apropriar nesse campo de produção de dados pessoais o legítimo interesse funcionaria para algo positivo para a carreira dele e para coisas negativas de repente uma delição ou uma não promoção porque pessoas não são só dados são também claro ele é de uma organização mas tem todo um aspecto subjetivo mas o legítimo interesse assim ele também leva em conta o que que se espera dentro daquela relação pré-estabelecida é óbvio o legítimo interesse é do controlador é da organização a legítima expectativa é aquela agora a expectativa que eu tenho não necessariamente tem que ser uma coisa que tem que ser voltada positivamente para mim mas é o que eu espero naquela relação pré-estabelecida é óbvio que o meu empregador ele vai tratar uma série de dados sobre mim para saber qual é a minha performance se eu não estou rendendo bem qual que é a consequência disso? eventualmente eu ser desligado mas isso está dentro da minha legítima expectativa dessa relação firmada com o meu empregador entendeu? então é isso pensem nesse teste como realmente um manual de instruções que você tem que seguir e você executando bem esse teste você tem segurança para você poder tratar esses dados como por exemplo nessa situação que você trouxe Obrigada eu tenho certeza que sim se alguém te der isso fica aí legal baita dica hein vai ser em maio em São Paulo esse é o tipo caso de aplicação de legítimo interesse o professor Parentoni utilizando os dados pessoais dessa audiência que está interessada em saber mais sobre proteção de dados pessoais fez uma publicidade do próximo congresso de direito comercial que vai envolver o painel de proteção de dados pessoais e que está dentro das nossas legítimas expectativas olha aí legítimo interesse precisou pedir o consentimento de vocês? alguém se sentiu ofendido traído com esse anúncio? gente eu sei que a gente tinha prometido uma segunda rodada de perguntas mas o Bruno está um pouquinho apertado para ir para Confins então eu acho se alguém quiser me dar uma carona a propósito não poderia ter nome mais peculiar porque fica nos Confins segundo aeroporto urbano mais distante do centro do país só pede pelo aeroporto novo de Natal então até isso perdemos esse título perdemos bom mas é isso agradeço ao Bruno por ter vindo mesmo com a agenda super rotada professor para o Antônio também por ter habilizado o diálogo e convido todas para ficarem sabendo nas redes sociais do Iris os próximos eventos a gente continua trabalhando esse tema né Bruno inclusive sim esse convidado no próximo mês também tem café e chá de todo mês aqui no mesmo lugar não sei depende da condição isso é importante até mais gente obrigado Obrigada.